Fala, galera! Saudações, vascaínas! Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a terceira edição de hoje do nosso Giro de Notícias. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e falar do julgamento da partida Esporte e Vasco, que terminou agora há pouco no STJD. E o Vasco foi declarado vencedor daquela partida por 3x0. O Vasco ganhou os pontos daquela partida. Vamos aqui explicar tudo o que aconteceu. O Esporte levou uma punição muito dura, muito pesada, já para a Série B do ano que vem. O Vasco ganhou dois pontos na tabela e com isso ganhou uma posição, terminou a Série B em terceiro. Enfim, tem muita coisa aqui para a gente conversar. A vinheta vai rodar e depois da vinheta a gente conversa sobre tudo isso aqui e atualiza todas as informações sobre esse julgamento. Teve o jogador do Vasco punido também, o Vasco foi absolvido. Enfim, muita coisa. A vinheta rodou e eu já estou voltando. Então, bora lá, meus amigos. Começando mais um vídeo. Esse vídeo aqui que tem o oferecimento da 1xBet. 1xBet que é parceira aqui do canal Machão da Gama. Aqui no comentário fixado tem o link da 1xBet e a 1xBet está com promoção muito bacana. Você fazendo o cadastro através do nosso link e utilizando o nosso código promocional, você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. É isso mesmo, meu amigo. Uma molezinha que a 1xBet está te dando. O link está aqui no comentário fixado. Bom, terminou o julgamento. O julgamento que demorou umas 6 horas, quase 7 horas. Foi o dia inteiro. Começou ali por volta das 11 da manhã. Terminou quase 7 da noite. Enfim, julgamento encerrado. E o Vasco ganhou os pontos da partida. Primeiro, a gente tem que fazer uma observação aqui que é muito importante. Porque eu estou vendo muito Vasco caindo comentar o seguinte. Pô, passamos um sufoco lá e tu. É desnecessário, né? Pô, passamos um sufoco à toa lá. O Vasco ganhou os pontos, então nem ia precisar ganhar do Ituano. Já tinha subido lá contra o Ituano. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Só o fato do julgamento ter sido adiado para depois do fim do campeonato já mostrava a intenção do STJD. O STJD queria sim punir o esporte como puniu. Mas caso o Vasco tivesse perdido para o Ituano, se o Vasco não tivesse conseguido a sua classificação dentro de campo, eu duvido, eu duvido que eles mudariam a classificação final. Que eles trocariam ali o acesso, né? Que dariam a vaga para o Vasco no tribunal. Então, cara, só aconteceu a punição de pontos hoje para o esporte porque o Vasco conseguiu o acesso dentro de campo. Eu tenho certeza que se o Vasco não vence lá, essa punição não ia acontecer. Então, quem foi em Itu, quem sofreu domingo na frente da televisão, não sofreu à toa não, meu amigo. Nosso acesso foi ali. Nosso acesso foi no campo. O Vasco subiu no campo como sempre foi. Todas as vezes que o Vasco caiu para a segunda divisão, o Vasco voltou na bola. O Vasco não tem nenhuma mancha na sua história, como outros clubes têm de cair e ter que voltar no tribunal. O Vasco não tem essa mancha. O Vasco voltou no campo. Então, não tem choro aí para ninguém. Ninguém pode falar absolutamente nada sobre o Vasco. O Vasco voltou no campo. Tivemos 38 rodadas na Série B. O Vasco ficou desde a sétima rodada no G4. O Vasco ficou aí 32 rodadas seguidas dentro do G4. O campeonato todo, mesmo com o time sendo fraco, ficou o campeonato todo dentro do G4 e conseguiu a sua classificação na bola. E agora ganhou mais dois pontinhos aí que fez terminar a Série B na terceira colocação. Então, assim, hoje o tribunal estava muito mais confortável para poder julgar e punir o esporte com a perda dos pontos. Vamos lá. Primeiro, vamos atualizar aqui a situação do Vasco e dos jogadores do Vasco, porque o Vasco também foi julgado na tarde de hoje lá no STJD. O Vasco foi absolvido. O Vasco tinha sido denunciado ali por participar do tumulto, que é uma infração descrita no artigo 257. E essa punição previu a multa ao Vasco de até 20 mil reais. Porém, o STJD julgou improcedente a denúncia e o Vasco foi absolvido por unanimidade. Nenhuma punição ao Vasco por conta dos incidentes lá na ilha do Retiro, o que é o correto, né? O Vasco foi totalmente vítima da situação. Mas tivemos aqui punição a jogadores do Vasco, né? Que na minha opinião foram injustas, mas que vieram. Vamos lá. Raniel e Luiz Henrique, ambos foram punidos em duas partidas. Mas é importante frisar, Raniel e Luiz Henrique já cumpriram essas partidas. Eles ficaram de fora contra o Criciúma e contra o Sampaio Correia. Então pegaram duas partidas que já foram cumpridas. Não tem nada a cumprir daqui pra frente, né? Mas de toda forma, foi um absurdo terem punido o Raniel simplesmente por comemorar o seu gol. Acho que é a falência do futebol brasileiro, né? Você punir um jogador pela comemoração. E aí, se a torcida tem uma reação desproporcional, a culpa não é do jogador. A culpa é do torcedor que teve a reação desproporcional. É como você tá culpando a vítima. É a mesma coisa, sei lá, se você sai de casa de madrugada e vem alguém e te assalta, te rouba. E aí você vai na delegacia prestar queixa e o delegado fala, mas o que você tava fazendo na rua 3 horas da manhã? Ué, a culpa não é sua. A culpa é de quem te roubou, né? Mas enfim, Raniel foi punido com duas partidas. O Luiz Henrique também punido com duas partidas. O Luiz Henrique por conta da cadeira arremessada. E o goleiro Raul foi punido com quatro jogos de suspensão. O Raul vai ter que cumprir esses quatro jogos de suspensão, né? Porque ele não teve pena preventiva, né? Como teve o Raniel e o Luiz Henrique. O Raul foi punido porque tem um vídeo que ele tenta agredir um jogador do esporte com uma voadora, né? Então pegou aí esses quatro jogos e vai ter que cumprir na temporada de 2023. Raniel e o Luiz Henrique já cumpriram as suas punições e são dois jogadores que bem possivelmente não vão ficar no Vasco, né? Pra temporada de 2023. Então, de toda forma, não afeta em nada ao Vasco essas punições ao Raniel e ao Luiz Henrique também não afeta em nada, né? Aos dois. Agora vamos aqui ao mais importante. A punição ao Esporte Recife, né? Perda de mando de campo, perda de pontos e o Vasco também ganhou aí os pontos do jogo. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu nessa quarta-feira, em julgamento que durou mais de seis horas, o Esporte Recife com a perda de oito mando de campos. Portões fechados em oito partidas. Punição exemplar ao Esporte Recife. O Esporte vai ter que jogar a Série B do ano que vem em oito partidas com os portões fechados. Praticamente um turno inteiro ali, né? Com os portões fechados. O Esporte não pode cumprir no Campeonato Pernambucano e nem na Copa do Brasil. A punição é para o Campeonato Brasileiro Série B. Começa a Série B do ano que vem com oito jogos ali de portões fechados. Além de uma multa de R$180 mil por conta da invasão de campo dos seus torcedores no empate em um a um com o Vasco na 35ª rodada da Série B. O Esporte já havia cumprido um jogo de suspensão, né? Contra a equipe do Operário ainda pela Série B. Então, no ano que vem, o Esporte terá que cumprir sete jogos de suspensão com os portões fechados. E aqui o mais importante, né? O STJD puniu o Esporte com a perda do ponto da partida, com o Vasco sendo declarado vencedor do jogo por 3x0. Com isso, o Vasco ganhou dois pontos na tabela. O Esporte perdeu um ponto na tabela. O Esporte permaneceu na sétima colocação, agora com 56 pontos. E o Vasco subiu para a terceira colocação, né? O Vasco ultrapassou o Bahia na tabela. Vou colocar a tabela aí da Série B agora na sua tela. A tabela que já está atualizada, né? Inclusive, o Vasco ali com 64 pontos na terceira colocação. O Vasco termina em terceiro a Série B. O Bahia em quarto com 62. Não mudou em nada os quatro que subiram, né? Apenas mudou ali a ordem de classificação entre Vasco e Bahia. Então, o Vasco ganhou esses dois pontos e termina a Série B na terceira colocação. Enfim, é isso, né? Julgamento finalizado. Vídeo aqui atualizado com todas as informações. Se você gostou, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. E olha, não caiam em mentiras, em falácias, etc. O Vasco não subiu no tapetão, não. O Vasco subiu no campo. O Vasco conseguiu essa classificação no campo. O Vasco não dependeu do julgamento de hoje para subir. O Vasco já estava na Série A e ganhou mais dois pontos aí. Não mudou em nada, apenas ganhou uma posição na tabela, mas que também não muda absolutamente nada. O que valeu é a punição ao esporte. Mereceu ser punido. O que fizeram lá com os funcionários do Vasco, com os jogadores do Vasco, é para receber punição mesmo. E foi uma punição exemplar. Tinha que acontecer e aconteceu. E só aconteceu porque o Vasco subiu no campo. Se o Vasco não sobe no campo, eu tenho certeza que o SJD não ia tirar esses pontos. Enfim, vou ficando por aqui. E se você gostou do vídeo, deixa o like, é importante. Se inscreva no canal. Até a próxima. Fui.